Olá, sou Suiê Miranda, publicitária, jornalista e pesquisadora em comportamento organizacional. Vamos ver a primeira pergunta. Eu queria saber como medir os resultados de uma campanha motivacional. Bem, vamos colocar o seguinte, quando nós fazemos uma campanha motivacional, é importante lembrar uma coisa, ninguém motiva ninguém. Mas nós podemos, isso sim, estimular que a pessoa se sensibilize com aquela ideia e a partir daí se sinta motivada. O que é importante para que eu chegue nesse resultado? Primeiro, é enxergar a situação pelo olhar de quem vai ser motivado, ou seja, pela minha equipe. Se eu quero motivar a minha equipe, quero fazer com que eles atinjam melhores resultados, eu tenho que levar em conta quais são as expectativas dessas pessoas. O que elas buscam? Quais são os seus anseios? E a partir daí eu consigo realmente elaborar um programa, uma campanha, um sistema que possa estimular-nos a vencer barreiras, irem além do que já está sendo feito, de uma produtividade comum. E, para tanto, um dos fatores é justamente ver o nível de satisfação, além dos resultados que você vai notar, que aí sim, são numéricos. Mas é importante lembrar o seguinte, de nada adianta uma equipe que se arrebenta de trabalhar para conseguir um objetivo, sendo que essas pessoas não estão se sentindo satisfeitas. Porque isso será apenas um momento, depois elas vão voltar e, muitas vezes, até com o resultado abaixo do esperado. É importante também que esteja aqui na campanha, acima de tudo, o respeito e levando em conta as necessidades dessas pessoas. Vamos à próxima pergunta. As inovações nos setores podem ser uma forma de motivação? Sem dúvida. Quando você inova de uma forma sustentada, com base prática, você pode motivar. Justamente porque as pessoas gostam do novo, gostam de se sentir em ambientes novos. Às vezes, até a pintura da parede de um ambiente dá uma sensação de limpeza, de alegria, de começar de novo. Gostamos tanto do final do ano, porque vem um novo ano. Isso tudo nos motiva bastante. Sem sombra de dúvida, é uma boa ideia. Vamos à próxima pergunta. Em qual momento a campanha motivacional pode ser transformada? Bom, a partir do momento que eu percebo que eu não estou conseguindo atingir bons resultados, está mais do que na hora de mudar o rumo. Não adianta eu continuar com alguma coisa na qual eu enxergo que as pessoas não estão trazendo os resultados. Talvez até porque o nosso foco não foi checado junto às pessoas, para que daí a gente consiga resultados que também tragam satisfação aos elementos envolvidos. Lembre-se que a chave para você trabalhar a motivação com a sua equipe é ouvir, entender e enxergar a realidade pelos olhos deles. Para saber mais sobre motivação, acesse o meu site www.sueemmiranda.com.br E muito sucesso e grande motivação para você!